O que é Albuquerque, que vem de Kiong, Suzumiya Haruhi, meu irmão? Bem pessoal, depois de passado um mês de eu ter ingressado no colégio, fiquei parecendo o Sísifo, que sempre carrega uma grande pedra montanha acima, e essa sempre cai. Isso quando completei minha caminhada matinal obrigatória, mas de repente, como se eu tivesse dado só para o final, a minha vida, que era normal, parou maçantemente quando o incidente ocorreu. Eu sei que o começo podia ter sido mais preciso, mas é que se fosse de outro jeito, teria que fazer do meu próprio. Graças a aquela garota chamada Haruhi Suzumiya, uma excêntrica entre excêntricos, a minha jornada através de um inferno sem fim teve início quando fundamos a Brigadeciência, que além de nós dois tem também a Yukina Gato, uma religião da Entidade Integrada de Dados, a Mikura Sahina, que é uma viajante do tempo, e o Itsuki Koizumi, que é o Paraná, uma pertencente à organização. Ai, isso é tão complicado e exaustivo. Calma! Calma! Calma!